Hey, yo, Angolan City, Angolana gringa aqui na Praça Vermelha com os estudantes angolanos que acabaram de chegar na Rússia. Estamos a caminho da Praça Vermelha, bem, na verdade já estamos na Praça Vermelha, conforme podem ver, vou já mostrar aqui o Kremlin, né, aqui na Rússia, onde fizeram um filme, aquele filme, houve um filme que fizeram aqui, já esqueci qual é, um filme bem famoso fizeram aqui. Lá atrás, calma, vou virar já, vou mostrar. Então, estamos aqui com os estudantes, vamos passear, a praça está totalmente lotada, tem muita gente nessa Praça Vermelha aqui na Rússia, é um lugar realmente muito turístico, tem muitos estrangeiros aqui, pessoas de toda parte do mundo, vários idiomas, e que é um sonho, né, para pessoas como eu, poliglotas que gostam de idiomas, né, poder se comunicar em várias línguas diferentes. Então, estamos aqui, na Praça Vermelha. Isso, ei, é de neve, por pior a tropa já passou, miadrão. Isso, ei, é de neve, por pior a tropa já passou, miadrão. Ei, chibos botem boca, ei, raps estão na forca, ei, sangue derramamos, ei, nunca vem falar das tropas, ei, olhos pintadão, ei, estresse do cobelão, ei, fica tu lá no relaxo, ei, cavamo de voguetão. Ei, yo, como é que é? Estão curtindo a Praça Vermelha? Sim. Estamos aqui então com os angolanos. Eu acho que fizeram um filme, eu só não sei, já não lembro qual filme, mas fizeram um filme aqui na Praça Vermelha. Conforme podem ver, né, é uma praça, chamam Praça Vermelha porque tem muitas lojas, né. Ah, é claro, são um pouquinho caras, né, as lojas, mas é bom, fiz tudo muito bonito, arquitetura. Ah, eu me pergunto como é que o homem construiu isso, como é que um homem construiu tudo isso. Parece até que não foi uma coisa construída pelo homem, muito bonito. Então, estamos aqui com novos estudantes que acabaram de chegar. Ah, lembrando, oh, pediram, estão pedindo foto, estão pedindo foto. Vai, façam lá as fotos com eles, eles são famosos agora. Vai lá, façam fotos. Uhra, angolanos na gringa. Hey, yo, que falem, angolanos na gringa. Estão pedindo foto, vai, vai, tirem foto com eles, de boa, não há problema algum não. Isso vai com eles. Vai, tirar o lá fotos. Foto, Krasaci! Vai, vai, comecei, go! Tem umauldade, hm, esteか eu não sentir a roupa? Veio, Society. Olha a wheatая, não se dizendo foto? Então, vou mandar foto com eles, ok, eu quero deixar foto. Tão famosos! Vamos, vamos, vou. Isso Laura P останется para mim. Vamos né? Vamos, vamos, vamos! Foto ou vídeo? Ah, está vídeo, vai foto. Foto, foto. Foto. Ok. Dá, dá, dá. Vai, vou tirar aqui agora a foto que ela pediu. Primeira. Segunda. E... Terceira. Foto. Dá. Isso. Dá, 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 dá. Ela quer tirar foto agora. Tira a foto. Boa. Diz, mestre. Então é isso aí. Mas me fala aí, o que vocês acham disso? Acham estranho? As pessoas virem até vocês, pedirem fotos? Aqui você é Americanis famosa. É estranho, né? Não, mas é muito simples. Eles não é racismo, nem nada disso. O povo russo, conforme muitas pessoas pensam, pensam que o povo russo é um povo racista, rude, né? Conforme também mostram nos filmes. Mas, na verdade, não são. São... São fichas. Eles chegam na boa, no respeito, na foto que vocês viram. Pediram fotos. E lá, só querem fotos, né? Difícilmente, pra ser sincero, eles veem negros e têm a possibilidade de estar perto de um. Então, quando eles veem o negro ficam bem felizes e pedem sempre fotos. Então, quando pedirem fotos de boa, podem tirar. Mas, se não tiverem no mudo, não tiverem na vontade de tirar fotos, podem negar de boa, é? Tá bom. Então vamos aqui aproveitar a Praça Vermelha. Estão com o mestre? O mestre está aqui. O mestre está aqui. O mestre, aqui é a casa do mestre. O mestre está sempre aqui na Praça Vermelha. Esta é a Praça Vermelha. Aqui na Rússia. Quando chega o primeiro dia tem que visitar logo aqui. Eles chegaram ontem. Descansaram. Estão aqui já na Praça Vermelha. Venha você também ser um angolano na gringa. Aqui na Rússia. Se inscreva no canal. Deixa o seu like. Partilhem, claro. Eu esqueci o nome do filme que foi feito aqui. Quem sabe o nome do filme? Deixa aqui nos comentários para me lembrar e assistir de novo. E sentir aquela energia. Tipo, poxa, já estive nesse lugar e assisti esse filme. Está fazendo muito... É pá... Está um dia... Poxa... Não está se dando tanto frio, né? É isso. Capaz de morrer. Aquele... Olha. Agora estás de boa. Sim. Agora já és russo, mano. Frio já... Frio é para eles. Eles têm que ter frio. Você já não. Casatos bem grandes. Mas você está com uma camisinha praticamente. Não fala isso. Shakira está querendo jogar na nossa cara. Aquela gasta informou numa russa. Não faça isso, Shakira. Não... Não faça isso. São 1% ainda russa. Antoine. O puto. Casule. Como é que? Está curtindo a Rússia? Partiscorno. Partiscorno. Então, estamos a tentar chegar um pouquinho lá no Kremlin, né? Para tentar fazer algumas fotos também. Aproveitar o momento. É um... Poxa. É um país turístico. Tem muita gente de países diferentes. É uma... Acho que isso é uma coisa que todo mundo tem que viver. Ter a experiência de estar aqui, né? É mesmo muito bom. Então, você que é angolano, brasileiro, moçambicano... Seja lá de onde for que você é. E gostaria de vir estudar aqui na Rússia. Temos programas de estudo aqui na Rússia por contrato. Custa apenas 3 milhões de Kwanza. E nada mais. Já inclui o dormitório estudantil em que você vai viver. Já inclui o seguro de saúde. Não é? E já inclui o visto de 1 ano. Então, se você quiser vir aqui na Rússia estudar por bolsa de estudo também. Temos programas de bolsa de estudo em que ajudamos os estudantes a conseguirem bolsa de estudo. É claro. Não é barato. E aí mesmo caro. E não é gratuito. Gratuito é só morte. Morrer é a única coisa de graça nesse mundo. Então, se você tiver dinheiro mesmo. Quer vir estudar aqui na Rússia. Então, mano. Sim. Se você tiver dinheiro. Quer vir na Rússia estudar. É só dar um toque. Ok? É tudo seguro. Temos os contratos. Tudo legalizado. Pode confiar no angolano na gringa. Pode passar o seu dinheiro no angolano na gringa. Que eu vou comer mesmo o seu dinheiro. Mas vou te trazer a Rússia como prometido. Não é isso, mestre. Uma vez eu te prometi que estaria na Rússia. Não prometi, mestre. Você é louco. Oh, mestre. E como? Ah, mano. Estou aqui. Estou pousado. Qual é a ideia? Porra, mestre. Trata passaporte, mano. Qual é a ideia? Trata passaporte. Eu vou te trazer aqui na Rússia. Sério? Vou te trazer na Rússia. Nem que o teu cupo foi branco. Você vai estar aqui. Mas eu estou aqui. Pois é. Exatamente isso que eu falei no mestre. Eu prometi o mestre que estaria aqui. É, mas é fazer tudo, né? Sim. Fazer todos os possíveis para trazer o mestre aqui. E conseguimos, né? E tivemos as oportunidades com as universidades. E agora temos contratos com as universidades. E podemos trazer mais estudantes. Seja angolano, brasileiro. Podemos trazer aqui na Rússia. Esses estudantes chegaram ontem. Também utilizaram o mesmo programa de estudo por contrato. Pagaram 3 milhões de guanjas. Esperaram dois meses. A carta de chamada chegou. E estão aqui hoje na Rússia. Comemorando, aproveitando a estadia aqui na Praça Vermelha. Então é isso aí. Angolanos, na gringa, aqui na Rússia. Hey! Hey! Yo! Hey! Yo! Yo! Angolan City!